Muito interessante no segundo dia, em que eu tenho Ice-Ray de espada, estou no OTG mais um, tem na minha direita que é o OTG, é um moleque de Macauque, bem novo assim, que joga os High Roller, pelo que eu vi por lá, ele abre, eu tenho 200 efetivo, acho que ele tinha no blind 600, 1200, ele devia ter uns 150, alguma coisa assim, ou até um pouco mais, e aí ele abre, eu resolvo fletar o Ice-Ray para não, seguindo um pouco a minha estratégia, não jogar um pote grande fora, tipo, early game, essas coisas assim, no começo do segundo dia, e aí ele faz 3.000, eu fleto 3.000 com 200 efetivo, aí duas na minha esquerda tem mais um senhor de idade, assim, ele faz tudo 12, que é 4x alto, aí roda em fold, o cara de Macau folda, e aí eu seguindo o plano, dou call para jogar contra ele, que é manter várias outras mãos que eu poderia fazer a mesma coisa, flop vem em Ice-9-4, duas de paus, e o 4, quatro de espadas, eu dou check, o pote tinha uns 30.000, 28 por aí, que ele fez, não, é, isso aí, e aí ele, enfim, ele beta meio pote, eu dou call, dobro 4, dou check de novo, ele fez, fez, tinha 24 no flop, ele fez 14, depois ele foi no turn, ele beta 28, e aí meu plano, a hora que ele faz isso, é, que bateu Ice-9-4-4, que é os duas de paus, é, não no flop, eu dou call, e se virasse um paus, meu plano era, se virasse um paus no River, eu ia colocar ele na porta, porque é uma situação muito difícil para ele, ele pode ter Ice-Ice, mas como ele tinha no total 90 efetivo, eu acho que era a melhor jogada, porque tem muito mais combo de Ice-R, e na hora que vem no River, vem uma carta de paus, eu penso, ele tinha 40 para trás, tinha 50 no pote, eu dou lead, ele fica coçando a cabeça um monte de tempo ali, é, e acaba foldando, então no final das contas, para mim, na hora que ele beta o turn, acho que o hand dele, fica claramente exposto para mim, que é o Ice-R e o Ice-Ice, e como ele tinha 200 efetivo, acho que tinha muito mais combo de Ice-R, e aí resolvi acusar a estratégia, e deu certo, ele acabou foldando aberto o Ice-R. Impediu o chop aí nessa mão. Exatamente. Exatamente.